Fala galera, beleza? Dredd aqui, ser todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu tentei... eu tentei andar pra frente uma outra vez nessa cerca, maldita, véi. E isso é o seguinte, galera, no vídeo de hoje eu quero agradecer vocês que no último episódio de Querido Mapa a gente bateu mais de 600 fucking likes, galera. Eu vou falar bem devagarzinho só pra vocês entenderem. 600 likes, mano. Mano, eu tô pasmo, tá? Mano, ah não, véi. Pode parar, véi. Pode parar, mano. Caraca, véi. Eu postei o vídeo assim, mano, e tipo, em menos de 5 horas eu já tava com 400 likes, entendeu? 400. O vídeo pegou 1.200 views em 4 horas. Eu tava no colégio, mano. Eu postei o vídeo e fui pro colégio. Pra quem não sabe eu estudo à noite. E tipo, lá do colégio lá eu mexo, mano. Eu fico vendo, monitorando como que tá indo. E tipo, eu tava no meio da aula e eu pensei, pô, vou lá ver como que tá o vídeo. A hora que eu liguei o celular, galera, eu fui entrar no meu canal e já tava com 1.200 views, mano. Não, cara, foi muito foda, mano. Quase que eu mostro pra pessoa. Tô zoando, não mostrei não. Mas é o seguinte, galera. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um negócio muito legal que vocês pedem aí nos vídeos. Que é pra mim trazer mais vídeos de construção. Sem timelapse e tudo mais. Até porque aqui a gente tá na versão 1.9 e não tem como fazer timelapse muito bem, né? Só a gente acelerar a câmera e ficar assim, ó. Nossa, hoje eu tô... Hoje eu tô... O que que tô, hein, mano? Mas é o seguinte, galera. Hoje o que que nós vai construir? Eu tô pensando em construir casas de village. Porque, como vocês sabem, eu já tô povoando os village aqui. Olha só como que tá ficando mais ou menos aqui. Tá, não tá ficando aquela coisa legal. Eu sei que vocês vão falar assim, Delete, não pode ter porta. Não pode ter porta. Mas aqui pode ter porta, galera. Porque a minha farm de village, ela fica muito lá longe. E o... E essa farm de ferro aqui... Tinha inscrito no canal falando, Ô, faz uma farm de ferro, mano. Faz uma farm de ferro. Eu tenho farm de ferro já, olha só. Mas enfim, né? Hoje a gente vai construir aqui as casas de village, né? Então vai ficar bem legal. Tô precisando construir pelo menos uma. Bem certinho, bem explicado pra vocês. E os village tá aqui, galera. Eu ia colocar esses village soltos, Mas eu deixei melhor colocar isso no carrinho. Pra eles não ficarem andando pra lá e pra cá. Porque, sei lá. Vocês devem tá achando, Ah, mas é perigoso o zumbi matar. Pro zumbi não matar, galera. Tá aqui uma regra básica. Sempre que você sair da casa, fecha a porta, tá ligado? Mas é isso, mano. Eu vou pegar as coisas ali pra gente fazer hoje as construções. Pra ficar bem legal. Eu, tipo, construo todas as casas nesse mesmo estilo. Só essa aqui que ficou... Essa aqui não. Cadê? Aquela lá que ficou bem legal. Porque... Eu vou contar a história daquela casa, galera. Eu vou contar a história. Eu tava construindo essa casa aqui. E o que eu fiz? Eu vou fazer o telhado, mano. E eu vi que o telhado tava saindo meio... Tava meio torto, sabe? A hora que eu ia assim, tava torto essa parte aqui. Então, nossa, que bosta, velho. Eu peguei preguiça de coisar. Eu comecei a fazer esses negocinhos aqui. Que até que ficou legal, mano. Porque eu parecendo a casa daqueles viros de... Que vende um negócio de poção. Que parece uma bruxa, tá ligado? Mas, enfim, né, galera. Deixa eu lá pegar as coisas que a gente vai usar. Porque eu nem sei. Vai ser pedra, madeira... É, assim, gente. Eu tava... Vocês tão percebendo que eu sempre construo com árvore de pinheiro. E eu tava lá no... Vendo lá no meu baú de madeira. Eu só tenho 18. Eu só tenho 18. Então eu vou ter que fazer aqui uma árvore. Deixa eu fazer uma árvore de pinheiro aqui. E se depender do jeito que ela vinha, eu até deixo ela aqui no mapa pra decoração. Entendeu? Deixa eu ver como que vai ficar isso aqui. Não. Melhor tirar isso aqui que não... Olha que coisa feia, mano, isso aqui, mano. Ah, não, velho. Tira, tira. Seguinte, galera. Consegui bastante madeira aqui, ó. Acho que vai... Vai dar pra coisar bastante. Deixa eu transformar essa madeira aqui pra me ver o tanto que vai dar. E olha só. Já consegui 5 o sapo, hein, mano. Eita. Joguei fora minhas madeiras, mano. Tá, eu vou ver aonde que eu vou começar a construir. Eu peguei dois pegs aqui. Peque e meio, praticamente. Eu não sei aonde que eu vou construir essa... Nossa, tô precisando construir nesse morrinho aqui. Eu acho que vai ficar legal, hein. É, vai ser aqui mesmo, mano. Deixa eu ver se eu construo ela pra cá. Ou pra cá, frente dela. Coisa, eu faço tipo um quadrado 3x3, galera. E depois eu coiso madeira. Nossa, eu tenho pouca madeira também, mano. Que bosta, velho. 1, 2, 3, 4, 5. Vixe, acho que não vai ter madeira o suficiente, velho. Tô vendo eu que vou ter que usar a farm de madeira lá também. Tá, por enquanto não deu, galera. Por enquanto sobrou 6 madeiras. Aqui eu coiso sempre, ó. Tipo, eu sou muito péssimo pra explicar o tutorial, mais ou menos, velho. Mas fazer o que, mano? Eu acho que já tô fazendo errado essa merda. Ah, não. Tá certo. Aqui eu tampo a parede, olha só. Tá, eu não vou explicar muito bem, não. Só vou fazendo e conversando, beleza? Aqui eu vou fazer uma porta, mano. Deixa eu ver como que vai ser a porta aqui. Vai ser tipo assim, ó. Aqui vai ser janela. E aqui é a porta. Olha só como vai ficar legal. Seguinte, galera. Terminei aqui, olha só. Aqui é a forma básica da casa, mano. Tipo... Isso aqui é o básico que você tem que construir. Faz tempo que eu não construo isso aqui, mano. Mas parece que é dois blocos de altura, essa caramba. Deixa eu ver aí. Ah, não. É assim mesmo. É que eu tô confundindo essa casa aqui com aquela casa que eu fiz bem altinha. Aqui, galera. Vocês vão colocar aqui, ó. Tipo, uma varandinha aqui, ó. Vai ficar bem legal essa varandinha. Deixa eu colocar aqui já, ó. Cadê minha cerca? Minha cerca. Olha só como tá ficando legal. Eu vou dormir pra mim... Eu não sei se eu... Eu acho que eu vou construir pelo menos uma em vídeo. Mostrando certinho como que faz. Eu acho que eu vou construir uma em off. Entendeu? Só pra já ir evoluindo. Pra preencher o espaço. Cara só, tem essa casinha aqui que foi uma das primeiras casas que eu fiz, mano. Foi dela que eu tirei a inspiração pra construir todas as outras, né. Nossa, um OVNI, galera. Olha, outro OVNI caiu, né? Nossa, que susto. Eu achei que era um... Sei lá, mano. Que eu achei que isso era essa boga séria. Tá, seguinte. Estamos conseguindo aqui. A gente precisa fazer o telhado, mano. Só que primeiramente eu precisava de crafting table. Deixa eu pegar uma crafting table aqui, mano. Mano, essa versão 1.9 tá muito bugada. Antigamente eu apertava 2 aqui, ó. E o... Tipo, a crafting table vinha pro meu inventário. E não vem mais, olha só. Que bosta. Tem que ficar arrastando com a mão aqui. É muito ruim. Pra que que vai servir essa escada aqui? Essa escada aqui vai dar os detalhes. No Minecraft aqui, ó. Vou ter que quebrar aqui já. Que aqui, tipo, não é nem necessário colocar madeira aqui, velho. Porque aqui vai ser tudo escada. Aqui também vai ser escada. Olha só. Aqui é a escada. Aqui também é a escada. Porque colocando essa escada de cabeça pra baixo, dá um detalhe muito bonito no Minecraft. E, tipo, fica melhor a construção. Olha só como que já dá um negócio de profundidade, entendeu? Fica show, mano. Fica show de bomba, velho. Depois você vem aqui com o vidro, mano. Nossa. Fica filé esse negócio aqui, velho. Tá, olha como que tá ficando já. Eu acho que vou ter que fazer uma porta aqui já, né? Ah, eu não sei o que tá acontecendo, galera. A minha farm de... A minha farm de coisa não tá funcionando muito bem. A minha farm de village. Eu tô precisando olhar um tutorial na internet bem certinho de outro tipo de farm. Pra aí fazer ela mais longe. Daí a gente faz um negócio por baixo da terra que traz os village pra cá automaticamente. Porque, não sei se vocês viram. Teve um episódio lá que eu sofri, mano. Pra trazer os village aqui pra vila, velho. Eu sofri mesmo, mano. Bom, pra quem não gosta de episódio de construção... Não assista esse vídeo, mas... Tem bastante gente pedindo. Traz construção, Alex. Sou bosta. Tá, vou colocar o telhado aqui. O telhado eu sempre coloco um acima da janela. E, tipo, fica numa distância boa e numa altura boa o telhado. Tá, deixa eu colocar aqui. Tá escurecendo já? Ah, achei que tava escurecendo, mano. Tá, galera. Tudo que eu sei hoje eu devo ao Jazz Ghosting. O cara é muito foda na construção, galera. Eu sempre ficava vendo os tutorial dele e tal. Então, tipo... Por exemplo, esse negócio de fazer esse negócio aqui com a escada, entendeu? Eu aprendi no canal dele, entendeu, velho? Então, eu dou os créditos aqui mesmo. Porque o cara é muito fera na construção. Tá, vamos fechar essa escada aqui. Era bom eu colocar uma tocha, galera. Porque eu já vi nas outras casas que nasceu o aranha aqui dentro. E acaba aquele barulho chato. Nossa, era muito chato. Depois eu venho aqui e coloco uma tocha que eu acho que eu não tenho aqui em mãos agora, né? É que eu faço um negócio bem legal. Que, tipo... Eu acho... Eu vi um monte de gente fazer isso aqui, mano. Mas eu não tenho certeza aonde que surgiu isso aqui. Se é dos tempos medievais e tudo mais. Mas eu creio que sim, né, galera? Tá. Tá quase pronta a nossa casa. Deixa eu descer por aqui pra gente quebrar esse negócio aqui, ó. Tá, a casinha tá ficando legal. Deixa eu ver de longe como que tá ficando de longe. Porque o que vai ficar mais bonito mesmo é quando a gente sair da nossa casa e ver todo aquele reino, entendeu? Vai ficar da hora, mano. Deixa eu ver. Olha só, galera. Daqui da porta da minha casa já deu pra ver, mano. Olha só que da hora, velho. Na moral mesmo, mano. A prova de biologia tava foda, Roberto. Sabe quando você tá... Aquela sensação que você tá na prova, assim, mano? Você sabe de tudo? Zero. Coitado. Tipo, eu fazia uma pergunta, eu olhava assim... Ah, isso aqui eu sei. Eu olhava outra, mano. Isso aqui eu sei. Ah, isso aqui eu sei também. Caramba, eu sei tudo, mano. Nossa, mano. Tava muito fácil, cara. Pelo amor de Deus, velho. Quase que eu peço outra prova, professor. Professor, eu sei quantas são aí, professor. Me dá outra prova aí que essa prova tá muito fácil. Sei, gente, galera. A casa tá ficando perfeita. Eu vou pegar uns vidros lá e já vou começar a dar uns retoques de detalhe, né? Colocando umas folhas, umas florzinhas do lado, né? Vai ficar... Já vai ficar bonito, mano. Aqui, ó. Tem um... Nossa. Eu tava 60 FPS lá fora. Eu desci aqui embaixo e caiu pra 27. Tá, eu vou pegar uns vidros aqui. Vou pegar, sei lá, um... Olha! Eu tenho essas florzinhas que eu nem vi. Depois eu vou farmar ela. Vou pegar um girassol também, galera. Porque girassol, você sabe como que é. Olha, tem tocha aqui também. Eu vou pegar tocha. Nossa, meu inventário lotou, cara. Pra quem não sabe o que é esse negócio aqui, isso aqui é tipo um negócio que eu vi lá no... No canal do Wilson, né? Eu também já vi isso aqui no canal do Vinicius 13. Isso aqui é tipo um negócio bem compacto de baú, entendeu? Tipo aqui, ó. Aqui é um baú, né? Aqui você... No lugar desse baú aqui, você tem como colocar, por exemplo, 20 baú em um lugar só, entendeu? Então, tipo, todos os vidros que tiver aqui dentro, vai cair pra... É... Aleatoriamente nesses 20 baú. Tá, vocês viram que o vídeo cortou do nada aí. É porque minha mãe chegou aqui desprevenida e pegou no pulo. Fazendo coisa pra ir... É, na... Tô brincando. Tá algarvando, ela me atrapalhou. É o seguinte, vamos colocar vidro então. Já vamos encher esse negócio aqui de detalhe. Então, a gente já coloca um vidro aqui, já coloca um vidro ali também. Já entra dentro da casa, já saquei tudo aqui, as coisas. Pessoal, ó. Já põe uma tocha em qualquer lugar aqui só pra iluminar. Porque aqui na escada não tem como. Então, dá pra você colocar só aqui. Olha, aqui também dá pra pôr uma coisa aqui na porta aqui na escada, ó. Eu já tava até esquecendo. Deixa eu me... Nossa, eu sentei tudo de qualquer jeito na cadeira aqui. Deixa eu me arrumar certinho, cara. Tá, deixa eu colocar uma... Eu acho que uma tocha já dá, mano, pra colocar aqui. Tá, a casa lá já tá bem iluminada. Vamos colocar os detalhes. Eu precisava de terra, mano. Vou pegar umas terras... Nossa, vou ter que dormir já, velho. Ai, meu Deus. Eu tava vendo aqui, tem um vale aqui, mano. Que eu tava precisando de fazer um negócio muito louco, cara. Olha só que lugar bonito que eu tenho aqui, velho, no mapa. Eu acho que eu nunca vim pra cá, mano, em vídeo, entendeu? Mas olha só que lugar legal isso aqui, velho. Se eu soubesse desse aqui antes, mano, eu tinha começado a nossa jogada aqui, hein, velho. Olha isso aqui, mano. Não, vou até ir lá no meio, cara. Nossa, olha só isso aqui, velho. Que bonito, mano. Olha, tá uma ravinha aqui, velho. Caraca, velho. Não, olha só que lugar bonito, mano. Nossa, olha a nossa farm. Dá pra vir daqui. Corre, mano. Tá cheio de bicho, velho. Para ser bicho aqui, cara. Tá, o vídeo talvez vai ficar um pouco longo. Mas, nossa, olha como que tá ficando da hora a nossa... Nossa, mano. Agora... Caraca, velho. Parece ser numa vila mesmo, mano. Olha só esse... Nossa, vendo de lá ficar muito mais bonito, cara. Nossa, tive uma ideia, mano, agora, hein. Eu tô tipo aqueles caras lá, quando tem a ideia, começa a coçar a cabeça, assim, ó. Mas, seguinte, se a gente fazesse um caminho gigante... Pra cá, assim, sabe? Tipo, limpar todo esse terreno. E fazer esse tipo um portãozão gigante. Como se fosse a entrada da nossa vila aqui, entendeu? Mano. Eu acho que vai ficar foda isso aqui, mano. E, por exemplo, a gente fazer esse farming tudo aqui. Depois a gente cobrir isso aqui com um mega muro, entendeu? Nossa, mano. Tá, isso aqui vai virar projetos futuros. Mas, essa ideia aqui agora, mano, não é de se jogar fora, não, hein, velho. Na moral, mano. Depois eu vou ver certinho. Deixa eu colocar um mato aqui, só pra dar um contraste aqui. Porque tá sem vida, mano. Mano do céu, mano. A vila tá ficando bonita, mano. Deixa nos comentários aí, se você chegou até aqui. O que você está achando da vila? Eu sei que muita gente fala, André, se os vídeos é muito curto, maldito. Então, eu vou tentar... Foda que eu gosto de editar vídeo. E eu sempre dou corte nos vídeos, entendeu? Eu sempre, tipo, tiro as partes inúteis. E... O vídeo acaba ficando curto. Mesmo eu não querendo, o vídeo acaba ficando com uns 15, no máximo 16 minutos, entendeu? Aí fica ruim. É muito curto. Mas também eu não gosto de vídeo muito longo. Eu acho que vocês não têm paciência pra ficar vendo, tipo, 20 minutos de vídeo meu, entendeu? Nossa, tem um creeper aqui, velho. Sai, maldito. Aê! Tá, vamos colocar aqui. Cadê minha terra? Eu nem peguei terra, né? Peguei só um pouquinho. Mano, eu tô louco que lança o mod... Replay mod logo, galera. Porque pra quem não sabe como que eu fiz aquele vídeo em 360 graus, eu usei um mod chamado Replay mod, né? E eu não vejo a hora de lançar esse... Atualizar o mod pra versão 1.9, cara. Nossa. Fazer minhas timelapse aqui logo. Nossa, tive uma print aqui. Apertar o 2, eu tirei print. Tá, eu sempre gosto de colocar umas terras aqui, assim, ó. Como se a casa tivesse inputida na terra, entendeu? Acho que fica legal. Depois a... A grama espalha. Não precisa... Coisa lá, não. O girassol já ficou... Bom, mano, podia ter um negócio, mano. Que a Monjank podia fazer um negócio que virasse girassol, né? Que ele só fica em tal lugar, mano. Fica feio esse negócio aqui. Bom, galera. Depois a gente pega essa estradinha aqui. Essa estradinha lá vai continuar pra lá, né? Claro, né? Tipo... Não sei se vai continuar muito pra longe, mano. Eu tô precisando, tipo, construir também até ali só e... Tá bom. Aqui vai ser meio que o centro da vila. Eu tô falando um pouco longe do microfone porque meu nariz tá coçando, mano. Gente, eu vou pegar essas coisas aqui, ó. Eu gosto de colocar meio que assim, ó. Acho que fica bem legal, mano. Não, em cima não. Não, em cima não. Aí, beleza. Ó, já tá começando a nascer grama aqui. Então tá ficando bonito já esse negócio aqui. Deixa eu ver como tá ficando de longe. Tá, tá praticamente pronto a casa, né, mano? É desse jeito, mais ou menos, que eu construo as casas de svillard. Eu podia colocar mais detalhes? Eu podia. Eu podia, mas no momento eu não tenho muita cabeça. Ah, tá até esquecendo de um negócio. Deixa eu colocar aqui já. Tô explicando barulho de zumbi, mano. Eu não estou gostando disso. Aí, galera. Aí, aqui já vai simbolizar qual tipo de village que a gente vai apanhar aqui. Eu tô precisando de colocar... Tipo, tem gente que coloca um nome aqui assim, sabe? Daí, tipo, toda vez que você passa o mouse, aparece o nome de coisa que o village vende. Só que, tipo, toda hora da gente chegar aqui e ter que colocar o mouse ali em cima é ruim. Então, o que eu tô precisando fazer? Eu tô precisando de colocar itens, entendeu? Tipo, assim, colocar, por exemplo, esse village que... Esse village vai vender coisa pra colocar no capacete e na bota. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar um capacete e uma bota de diamante. Porque aí já vai simbolizar. Ó, galera. Deixa eu mostrar um bug pra vocês rapidão aqui. Olha só. O que que é isso, mano? Então, entendeu, galera? Toda vez que a gente passar aqui, a gente vai ver capacete e bota. Então, isso aqui mesmo que a gente quer. Encantamento com o capacete e a bota. Entendeu? Então, vai ser tipo isso que a gente vai fazer. Tá, eu tava até precisando de construir uma casa de village em off. Mas eu acho que eu não vou construir. Eu vou focar mais nessa aqui mesmo em vídeo. E já vou fazer o caminho pra cá, olha só. Deixa eu ver. Eu tô precisando de fazer esse caminho não reto assim, ó. Tipo, dali até ali, entendeu? Tô precisando de começar ele aqui, ó. Começa ele aqui assim e vai subindo, entendeu, galera? Olha, aqui ele já faz a curvinha assim, ó. Bem no grau mesmo, ó. Bem no grau, ó. Já era. Ó, acho que... Não, ficou legal, ó. Ficou, tipo... Ficou bem bacana. Tá, eu vou ter que ir lá buscar bloco lá. Deixa eu ir lá buscar os blocos do chão e já volto, galera. Galera, vamos ver se a gente consegue... Nossa, aquela farm de ferro tá rendendo, hein, mano. Já é o terceiro Iron Golic que cai aqui em vídeo, tá ligado? Mas seguinte, galera. Eu queria agradecer mesmo os 600 likes, mano. É, eu ia tentar falar pra vocês se a gente conseguisse pegar pelo menos uns 200 likes nessa série aqui, que... Tipo... Não, não precisa... Eu acho que essa série aqui vai pegar até mais de 200 likes. Eu acho que essa série aqui vai pegar até mais de 200 likes, galera. Porque, tipo, um vídeo comum, por exemplo, um vídeo de 360 graus que eu postei. Pegou mais de 200 likes. Então, por exemplo, essa série aqui, vocês gostam bastante dela. Eu acho que pelo menos uns 300 likes a gente consegue aí, né, galera. Então, eu não vou ficar falando... Eu não vou pôr a meta. Pôr a... Ah, eu quero que esse vídeo chegue a 300 likes, senão não vai ter mais, tá ligado? Mas, tipo, se não chegar também... Se chegar pelo menos... Se chegar 100 likes, eu já vou ficar feliz, beleza? Mas é isso aí. Eu acho que eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa eu só completar esse caminho aqui. Colocar aqui um bagulhinho aqui, ó. Pra subir, né? Eu preciso de mais. Tipo, se chegar 100 likes, galera. Eu já vou ficar feliz mesmo. No fundo do coração mesmo, galera. Vocês são fodas. Olha só como ficou isso aqui. Dá até pra gente colocar uns bagulhinhos aqui, ó. Pra decorar o mapa. A iluminação já, né? Coloca um aqui, outro aqui. Olha só. Coloca um aqui, ó. Pra ficar bonitinho. Nossa. Olha onde eu coloquei a tocha, mano. A gente pega essa planta aqui verde. Deixa eu ver um negócio aqui se dá pra farmar ela. Olha, dá pra farmar ela assim, ó. Eu achei que isso aqui era... Não funcionava. Mas funciona assim. Deixa eu já farmar tudo isso aqui. Será que isso aqui é um bug, mano? Olha, eu consegui 40 e poucos, velho. Bom, galera. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é a nova casa do village que a gente construiu. Eu acho que ele ficou bem decorado no mapa. E o vídeo ficou um pouco longo. Eu vou tentar não cortar muito o vídeo. Pra vocês verem, tipo, evoluindo, entendeu? Do zero. Porque eu construí isso aqui do zero, né? Pra quem pulou pro final. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, né? Na verdade. Nossa, eu me enrolei tudo. Meu Deus, velho. O que eu tô falando aqui? Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou. Fui.